Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Beleza pessoal, estamos aqui para continuar aí a nossa apresentação, a nossa palestra. Hoje vamos para a terceira parte, energia solar fotovoltaica, instalação do zero com pouco dinheiro. Está dando uma grande repercussão, um monte de gente entrando em contato comigo sobre a questão das informações que eu estou passando. A maioria das informações é baseado em experiências. Hoje nós vamos entrar definitivamente em preços, em valores, lojas aí que nós vamos estar vendo os preços e eu vou estar indicando para vocês. Tá bom? Aonde eu costumo comprar, aonde eu sei que você não vai ter dor de cabeça. Mas antes disso, eu vou passar para vocês informações importantes que você tem que ter antes de comprar ainda. Vamos lá. Sejam bem-vindos, ok? Meu nome é Alex Lima, todo mundo já me conhece. Sou o criador do canal Elétrica e Si aí do YouTube. Um canal aí que tem o intuito de trazer informações da área de elétrica, eletrônica e energia solar. São os nossos focos aqui, os focos que eu tenho aqui, os esforços que eu tenho para transmitir para vocês. Vamos então, vamos diretamente ao assunto. Bem-vindo a todos aí, você que está acompanhando essa palestra. Vamos lá. Esse daí é o nosso projeto mínimo que desde a primeira apresentação eu tenho falado para vocês, que é aí um sistema mínimo para você iniciar. Existem pessoas que colocam um sistema muito menor do que esse, né? Bota aí um único painel de 100 watts, uma bateria e ele não vai ter muita significância aí. Então assim, no meu entendimento, na minha experiência, dois painéis de 150 ou um único painel de 310, tá? Vai dar os 300 watts da mesma forma. Um controlador de carga de 30 ampere, uma bateria de 150, 170, aí no máximo, né? No máximo 170 você pode botar 220 ampere, porém vai ter que ter alguns cuidados. Nós vamos falar justamente sobre os cuidados que você tem que ter para o teu projeto, para você não danificar os seus equipamentos, tá bom? Um inversor de tensão de pelo menos 500 watts e acessórios em geral. A ideia é você estar aí com mais ou menos 2.500 a 3.000 reais para você começar a montar isso. Lógico, você de repente não tenha 2.500, 3.000 e a ideia é você ir justamente comprando aí mês a mês até você estar com esse kit mínimo aí que eu considero como mínimo. Tá, vamos lá então. Os cálculos, né? Isso é importante frisar isso. Esse cálculo que eu uso, que eu ensino no nosso curso, é o cálculo usado por vários engenheiros de diversas empresas do setor solar, tá? As empresas que você encontra aí no setor solar utilizam esse método de calcular. Não existe um método de cálculo 100% eficaz que vai te dar uma precisão absoluta. Olha, vamos calcular e... Porque são inúmeros fatores que interferem na produção da energia, na conversão da energia solar, né? Da luz, da incidência da luz em energia elétrica. Então assim, são muitos fatores. Eu adotei, eu adoto esse método por ser um método usual por todos aí engenheiros e empresas. Ah, vai ter outras formas de se calcular. Provavelmente vai ter pessoas aí que vai questionar, até hoje ninguém questionou, mas vai ter pessoas que pode questionar a respeito. Ah, mas esse cálculo aí... Então assim, eu uso um método que as empresas utilizam, as grandes empresas, os cursos de energia solar que existem no mercado e que inclusive eu fiz, utiliza esse método de calcular. Legal? Então quem está fazendo o nosso curso aí para se capacitar e quer montar um projeto maior, lá vai aprender dessa forma que eu aprendi também que as empresas aí do setor solar utilizam, tá? Para off-grid. Interessante frisar rapidinho, tá? É que o cálculo para sistema off-grid, off-grid que é com baterias, esse que está aí, esse projeto, ele não é o mesmo método de calcular do sistema on-grid. O sistema on-grid usa um outro método totalmente diferente que inclusive no nosso curso eu também trago esses cálculos aí para on-grid. On-grid não vai usar baterias, então é outra forma, vai trabalhar em concordância em conjunto com a companhia elétrica, então você tem que se basear no que você consome dessa companhia elétrica. Então é outra forma, são duas formas diferentes, tá? Nesse caso aqui nós estamos focado, né? Num cálculo off-grid, com baterias. Então, esses cálculos aí. Então você não vai ter uma precisão. O principal fator que pode influenciar diretamente no cálculo é a forma com que cada indivíduo, com que cada pessoa que está montando vai utilizar. Por exemplo, nós tomamos aí 300 watts para ser usado aí em 6 horas por dia. Então você vai ter um período de 6 horas para você utilizar esses equipamentos que estão aí na tela, televisão, o receptor, o ventilador e as 10 lâmpadas. Então no período de 6 horas você vai usar. Mas vai depender da maneira que você usa para você obter esse resultado. Depender da maneira que você vai drenar a amperagem das suas baterias. Ou seja, a maneira que você vai descarregar as suas baterias vão influenciar diretamente no tempo de horas que ele vai render. Porque quanto mais você drenar em amperagem das suas baterias, mais rápido a sua bateria vai descarregar. Então vai depender desses fatores. Pode ser que para mim, esse projeto aí que nós temos como exemplo, eu consiga usar até mais do que 6 horas. Mas de repente uma outra pessoa que vai estar usando um outro método, uma outra forma de utilizar, pode ser que ele não dure 4 horas. Então é bom frisar isso, é bom a gente ter ciência disso. Isso eu coloco sempre para os alunos, nós estamos usando uma fórmula de calcular bruta que vai ter fator, o dia que o sol vai estar com mais intensidade ou com menos intensidade. Vai influenciar o fator da maneira que você descarrega a sua bateria, quanto que você está puxando das suas baterias. Você está puxando quanto? 10 ampere? Você puxa quanto? 20 ampere? Se você puxar 20 ampere, a descarga vai ser muito mais rápida. E você tem que tomar os devidos cuidados com a sua bateria. Existem regras, existem conselhos ou ideias que o fabricante da bateria coloca lá no manual. Você não pode descarregar mais do que 20%. Você não pode ter uma profundidade de descarga maior do que 20%. Você não pode carregar as suas baterias mais do que 10% da capacidade. Então existem esses fatores que eu sempre coloco para os alunos, para que eles não venham danificar. Nesse material aí que eu estou deixando para baixar, que o pessoal está baixando aí, eu vou colocar essas informações, vou colocar uns vídeos onde explica sobre isso. É importante que você leia. Gente, eu tenho frisado muito nessa palestra aí. Para você montar o seu sistema, você tem que conhecer o funcionamento do sistema solar e dos equipamentos, principalmente o funcionamento dos painéis e das baterias. Tem muita gente que vem, monta um sistema, por exemplo, como é um sistema de 300 watts, dois painéis de 150. Mas, no entanto, ele vai colocar lá, em vez de ele colocar lá 170 ampere ou 150 ampere, ele vai colocar 400 ampere. O que vai acontecer? Vai ter uma autonomia maior. Com certeza, você vai ter 400 ampere. Mas esses dois painéis não vão ser o suficiente para carregar. E aí você vai colocar o seu banco de bateria em risco, porque você precisa completar o ciclo de carga da sua bateria, porque se você não completar esse ciclo de carga, você vai pôr em risco. A bateria, como o da Freedom, que tem aí uma previsão de 4 anos de duração, não vai chegar a 2. Então, tem que se observar. Repito, tem que pegar os conhecimentos, você tem que conhecer o funcionamento do negócio, para você, quando instalar, ainda que seja esse sistema bem pequenininho aí, você venha instalar e saber usar. Que aí você, com o tempo, vai crescendo e adaptando para a forma em que você vai usar. Por exemplo, você tem 6 horas. Mas lembrando que para você usar as 6 horas, você vai ter que estar com a sua bateria aí, completamente carregada, 13.6 volts. Full, carga full. Aí você vai ter as 6 horas. Mas se não teve só o suficiente para carregar completamente, você não vai ter as 6 horas. Ok? Então, você tem que estar observando que existem inúmeros fatores que vão influenciar diretamente para que você alcance essas 6 horas aí. Pode ser que alguém, da modo que uma determinada pessoa utilize, consiga, de fato, essas 6 horas. Pode ser que uma outra pessoa, com o uso de manhã, de tarde e de noite, ele não vai conseguir completar o ciclo de carga. Então, ele vai, não vai conseguir usar essas 6 horas. Eu vou usar apenas de manhã. Beleza, usou 6 horas, ou 4, ou 5 horas, não sei como foi a forma que ele descarregou a bateria. Ele usou pela manhã, então o resto do dia tem que deixar essa bateria carregando. Ok? É importante saber desses detalhes, coisa que ninguém fala na internet. Poucas pessoas aí comentam sobre isso, falam com clareza. Você só vê pessoas simplesmente pendurando painéis, colocando lá, como por exemplo, para minhas baterias, então, não ficar descarregadas em momento nenhum, ao invés de eu botar 2 painéis, eu vou botar logo 10. O que vai acontecer? No dia de intensidade solar, esses 10 painéis vai sobrecarregar a sua bateria. E aí a bateria vai esquentar, e a temperatura da bateria é fator para manter o tempo de vida útil. O fabricante do sistema das baterias, ele dá ali um prazo de mais ou menos, uma temperatura de mais ou menos 25 graus, que é a temperatura, geralmente, a temperatura ambiente. Então, assim, se você passar para 30 graus, existe lugar que já é quente, já vai ter, naturalmente, aí, problema com isso. Ok? Dificilmente a gente vai manter no Brasil 25 graus. Mas é fator que influencia no tempo de vida útil dessa bateria, fator que influencia o tempo de vida útil, que influencia a durabilidade da carga. Então, assim, inúmeros, inúmeros fatores que vão influenciar por mais que você tenha aí um cálculo, um método de calcular, você dificilmente vai se aproximar de uma perfeição aí, porque vários fatores influenciam. Então, eu uso esse método, ensino esse método, é o método utilizado pelas grandes empresas, ok? Mas, eu friso isso, eu deixo bem claro o modo de que cada um vai utilizar, vai interferir diretamente de conseguir o período de 6 horas ou não. Tá bom? Então, você tem que buscar conhecimento. Vou deixar, repito, vou deixar no material aí para você baixar. No final da palestra, vai aparecer o link na tela, aí embaixo, na descrição desse vídeo, o link para você baixar, esse PDF que tem lá, links que vão trazer essas informações para você. Tá? Então, assim, você tem que ter esses detalhes em mente, tá ok? O modo que você vai utilizar. O que mais tem é pessoas entrando em contato, poxa, a minha bateria, o que o fabricante falou que iria usar quatro anos, durou um ano e meio, porque não seguiu ali as orientações do fabricante, o manual. Vou deixar o link para você baixar o manual da bateria, tá? O manual dessa bateria vai explicar o funcionamento, como você tem que carregar. Se você colocar muitos painéis, você vai sopir aquecer, você vai carregar em excesso, vai colocar uma carga, o fabricante diz que é 10% da capacidade que você tem que colocar em ampere ali, constante. Então, você não pode colocar uma carga assim. Então, se você colocar painéis a mais, você vai ter que aumentar também o seu banco de bateria, para ele também aumentar a capacidade aí para você receber essa carga. E se você colocar muita bateria, vai faltar painéis para você carregar, você não vai completar o ciclo de recarga da bateria que vai com o tempo danificar. Então, você tem que observar essas informações, informações que você não consegue achar de forma assim, exposta, com muita, você encontra muita gente falando de bateria, instalando seus sistemas, ensinando como é que liga, mas você não encontra pessoas aí passando esses detalhes. e informações que não encontre em qualquer lugar. E eu faço questão de que você saiba disso. Existem pessoas que não gostam de assistir meus vídeos, porque meus vídeos são muito teóricos, é muito fala-fala. Mas você tem que ouvir essas informações, que são informações teóricas, informações técnicas. Eu não digo nem teórica, mas eu trago sempre informações técnicas, para que você tenha conhecimento técnico. você não pode simplesmente ali comprar tudo, montar e começar a usar aleatoriamente. Você vai botar a perder, aí não vai funcionar corretamente. E é o que mais acontece todo dia, pessoal aí entrando em contato comigo, minha bateria não aguentou. Ó, não está conseguindo carregar, eu botei muito painel lá e as minhas baterias estão esquentando. Eu falo assim, você vai ter que tirar esses painéis, deixa guardado até a hora que você tiver uma quantidade de bateria suficiente, para receber essa quantidade de amperagem que o painel vai jogar na sua bateria. Entendeu, gente? Então assim, para mim decretar essa parte, para a gente pular logo para a próxima fase, nós temos que ter o devido conhecimento técnico dos equipamentos, como é que funciona o painel solar, o que que esse, como o painel solar ele vai gerar 150 watts, para mim, sim, esses 150 watts que o painel, o fabricante coloca lá no rótulo, é pico, você tem que saber o que que é potência pico, watts pico, ampere pico, é o momento máximo, é a hora máxima, é o período máximo que esse painel pode gerar. Por exemplo, meio dia é o momento que o sol está na maior intensidade, onde os feijos, os raios de luz vão bater diretamente no painel. Nesse momento, seu painel pode chegar a 150 watts. Não que ele vai ficar de manhã até de noite gerando os 150, vai variar o dia inteiro, vai ficar variando esse negócio aí, essa corrente de acordo também com o dia, com o sol que está fazendo naquele dia. Então, é importante frisar, porque as pessoas compram por 150, dá para me colocar coisa para caramba, mas ele não vai ficar todo instante gerando 150 watts. Ele vai gerar na intensidade, na maior intensidade solar do dia, ele pode chegar a 150 watts. está vendo? Informações que às vezes as pessoas não têm, porque não querem parar e ouvir. Acha chato, mas tem que estar com isso no sangue. Você que está disposto a montar o seu próprio sistema, tem que estar com toda a informação técnica, dois equipamentos, como que funciona o equipamento, inversor de tensão, como é que ele funciona. Você tem que ter o conhecimento técnico e é o que eu sempre trago nos vídeos do meu canal, no nosso curso, isso é fato, tem muito vídeo ensinando como que é o efeito fotovoltaico, tem que ter esse conhecimento, como que funciona, tem que saber o que é sério, o que é paralelo, não tem jeito, se você não souber isso, você vai até instalar, você vai pegar lá de orelhada, desculpa a palavra, de orelhada ali, sem saber, com pouca noção, montou, beleza, mas vai estar funcionando de forma incorreta, vai danificar uma hora ou outra, uma coisa vai ser danificada, principalmente as baterias, que tem ciclo, de cargas e descargas. Tá bom, gente? Então, olha, vou fechar esse assunto, você está instalando, eu acredito, já estamos na terceira semana, eu acredito que você já tem corrido atrás das informações. Muita, muita gente aí que está pegando o nosso material aí, que está baixando, está entendendo que é importante fazer o curso e está aderindo o nosso curso, está ajudando a manter esse trabalho, estão fazendo os cursos lá com a gente, no nosso curso lá do canal Eletricia, que é um curso barato demais, um investimento muito barato, aonde você vai estar aí se capacitando para poder estar montando o seu sistema solar. Vamos continuar então aí o nosso projeto. Tá aí os equipamentos fundamentais que nós vamos daqui pra frente agora, não se fala mais em conhecimento, chega, né? Eu enfatizei demais que você tem que ter o conhecimento. Vamos agora dar início à pesquisa de fato dos preços. Aonde comprar, finalmente, ufa, de repente tinha um monte de gente aí esperando essa parte, mas eu tinha que dividir isso em quatro partes para quebrar esse paradigma da internet de pessoas que simplesmente sai comprando e depois fica a ver navios. Fica aí com tudo mal instalado e depois vai danificando os seus equipamentos. São equipamentos caros demais, caríssimo, você não pode estar com esses equipamentos aí sendo usados de forma incorreta. Legal? Então, olha, primeiro ponto, conhecer, entender informações técnicas, saber como é que funciona o equipamento. Então, hoje, como não vai dar tempo, senão vai ficar um vídeo de uma hora e não quero isso, nós vamos pesquisar preço, tá? Eu já vou ir direto na loja onde eu compro e que é o melhor preço. Eu vou provar para você que é o melhor preço. Nós vamos ver preços de painel solar aqui na figura 1, tá? Painel solar e aqui na figura 4, baterias. Nós vamos ver hoje, especificamente, esses dois equipamentos. Deixa eu beber uma água aqui, só um minuto, com licença. Então, você, nós vamos aqui ver isso, tá? Vamos, então, pular logo para os painéis solares. Vamos dar agora uma vasculhada. Primeira coisa que as pessoas perguntam são marcas de painéis, tá? Então, eu separei aqui alguns nomes que estão aí. Qual o painel que compra? Tem qualidade? Tem diferença? Sim, tem diferença, tá? No tipo da célula, se é silício, amorfo, se é policristalina ou monocristalina. Eu vou deixar no nosso material o link do vídeo para você assistir essa aula que explica a diferença de policristalina e monocristalina, tá? Já digo de antemão que a monocristalina é muito mais eficiente que a policristalina. Vai lá no... Baixa aí o arquivo e assiste o vídeo lá. Vamos pular essa parte. Deixa para você ler aí depois. Vamos continuar. Então eu tenho aqui, olha, Sanyo, A Sharp, Kyocera, Yangli Solar, Mocek, Soul Sonic, Microsum, Escoico, Kcells, Nelsolar Power, LDK Solar, DUTX Cell, JA Solar, Canadian Solar, famosíssima, Fist Solar, BP Solar, BP Solar, Rexum e... Rexum, Slikin e Camões, Camais, né? Camais. Essas que estão em negrito são as que você mais vai encontrar no mercado. Porém, qualquer uma dessas marcas aí são marcas de excelente qualidade. Ok? Então assim, dificilmente eu escuto alguém falar comprei um painel que não vale nada. É raro, mas existe painel realmente painel ruim. Mas no mercado que você vai ver, a maioria... Pode ser que tenha alguma outra marca que não coloquei aqui. Porque são diversos fabricantes de painéis solares. Então assim, a Kyocera você vai encontrar muito nas lojas. A Youngly Solar talvez seja uma das maiores, um dos maiores fabricantes, assim como a Canadian Solar também, tá? Youngly e Canadian em qualquer loja que você for você vai encontrar um ou outro. E são excelentes painéis. Tá? E tem a Comais. Essa Comais aí, Comais, é também uma boa... É um bom material, tá? De excelente qualidade também que você vai encontrar de montão. Então assim, só para você ter noção mais ou menos aí das marcas, essas são algumas, existem outras, tá? Outras. E geralmente você observa a qualidade de um painel solar pelas informações técnicas. Se é policristalina, monocristalina, você vai ver o tempo de vida útil que o fabricante diz, no mínimo tem que ser 25 anos, tá? No mínimo um painel solar ele gera 25 anos lá em cima do seu telhado e vai ficar gerando. Geralmente o vendedor, a loja que está vendendo para você vai te dar no mínimo 10 anos de garantia. Se um painel solar que você está comprando o vendedor ou o fabricante não te dá pelo menos 10 anos de garantia é porque tem algum problema. Então geralmente essas marcas que você está vendo aí, geralmente você tem nas lojas 10 anos de garantia. Então assim, é coisa que dificilmente dá defeito e danifica. Ok? Com 25 anos aí. Vamos lá, vai aparecer aqui agora para a gente a tela. Essa daqui é a loja que eu estou indicando para vocês. Não coloquei aqui o nome dessa loja porque essa loja eu não entrei em contato com eles. Eu não tenho, já deixo de antemão vocês cientes que eu não tenho parceria com essa loja e nem com nenhuma outra loja. Eu simplesmente vou colocar aí o link, o nome da loja no documento do PDF para baixar porque realmente é o melhor preço tem o melhor atendimento pós-venda quando você termina de comprar quando você precisa saber como é que está o rastreamento como é que está a entrega é na hora eles vão te atender então assim eu compro sempre meus clientes aqui pessoas e amigos eu indico todos que compraram tiveram êxito não houve dor de cabeça ah o painel chegou ou não chegou todos eles chegam com 6, 7 no máximo 8 dias eles entregam para o transportador então assim aqui não está o nome da loja mas eu vou deixar isso no documento você baixa esse documento esse arquivo que tem várias instruções inclusive o link dessa loja aí essa loja não encontrei ainda até hoje preço melhor concorrência não tem pelo menos na internet não tem pode ser que você more num local como São Paulo Rio de Janeiro principalmente São Paulo Belo Horizonte Curitiba não se fala né Curitiba pode ser que exista uma loja física aí se você mora nessas cidades que tem um preço melhor ou igual e aí de repente vai valer a pena você ir com o seu carro lá botar lá em cima do seu teto lá do seu rack lá do seu bagageiro e levar pra casa porque aqui você vai ter que pagar o frete observa aqui no meu mouse olha 44 reais mas observe você vê tá 549 se você comprar com cartão de crédito aqui embaixo pequenininho olha se você comprar no boleto bancário tá aqui observe o mouse aqui 494 você praticamente está reduzindo o frete que é de 444 então você vai ter 50 reais de economia que vai servir pra pagar o próprio frete então você vai comprar um painel por 550 reais contando com o frete que tá aqui embaixo eu botei um um CEP qualquer tá pode variar um pouco tem vários preços é Transpaulo é a transportadora que apareceu aqui tá bem ruim tá bem falho mas dá pra gente ver 44 e 31 centavos é o preço do frete que é o desconto se você comprar a vista de repente você compra esse painel no mês de 150 watts no outro mês você compra outro porque nós estamos falando para quem tem pouco dinheiro tá você tem dinheiro aí você tem mil mil reais pra comprar os dois de uma vez se você tem os mil reais eu até aconselho você comprar esse aqui olha um painel só de 330 ou perdão de 310 watts então é um painel que vai servir pelos outros dois você tem os mil reais aí compra ele 846 se você comprar a vista e 58 reais ou seja o desconto que te deram aqui se você comprar a vista é justamente o frete ou seja você vai estar comprando por 939 com frete grátis se você pagar a vista tá nessa loja aí que eu indico eu vou botar um comparativo tá esse painel aqui tá 540 é o painel de 150 549 comprando a vista 494 bota aí 494 um painel aqui olha de 150 watts da comais né comais solar acho que o nome não sei se a pronúncia correta é essa vamos chamar de comais solar e se você for no mercado livre tá aí olha no mercado livre são várias lojas eu botei aqui observe que no mouse e no lado direito superior pesquisando pelo menor preço tá e aí aparece olha 540 reais porém aqui você vai pagar o frete tá aqui você não tem aqui você pagar esse valor aí 540 no boleto então vai ficar por 620 vai sair mais caro você vai perder aí quase 100 reais se você comprar no mercado livre e olha que o mercado livre é um lugar que eu indico o mercado livre é um lugar que tem os melhores preços mas nesse caso aqui nessa loja o preço ainda está melhor então é por esse fato que eu indico essa loja não estou recebendo comissão para indicar você essa loja não sabe que eu estou falando dela aqui por isso não estou colocando o nome no vídeo tá eles não sabem que eu estou indicando eu estou indicando porque eu quero você que me acompanha no canal você que está se achegando no nosso canal eu quero que você tenha acesso às melhores informações ao melhor serviço ao melhor preço então o que for de bom o que for bom que for bom para mim para os meus alunos também eu quero que seja bom para você aí assinante do canal que está sempre assistindo nossos vídeos e que está chegando hoje aqui no canal então assim é por esse fato eu deixo bem claro o nosso canal meu canal no youtube não estou aberto a parcerias aí para mim poder divulgar produto de ninguém eu vou divulgar um produto se o produto for bom se tiver um preço bom aí eu vou divulgar para todo mundo essa loja aqui esse pessoal eles vendem realmente por um excelente preço tão legal? então estamos conversando painel solar no final aí você baixa esse arquivo um arquivo que está em pdf e quem já baixou é só ir lá no link que você recebeu por e-mail e você vai atualizar vai ter a informação aí com o nome da loja com essa loja vou colocar outras lojas para você ver de repente outra loja para você ver eu não vou ficar aqui só defendendo uma loja eu vou defender porque é o melhor preço atualmente é o melhor preço mas eu vou botar outras lojas também para que você veja e confira isso e de repente amanhã ou depois esses preços podem mudar a outra loja que está com preço maior pode botar um preço mais baixo porque existe concorrência e nós estamos falando isso aqui janeiro de 2017 pode ser que ano que vem quando alguém assistir esses vídeos preços estão lá mais e mais abaixo ainda tá bom? pode ser que esse projeto fique mais barato ainda para ser executado legal gente? então painel solar está aí não vamos falar mais disso mercado livre também é um bom lugar para você comprar mas ainda assim nessa loja aí que eu apresentei antes ainda está com preço melhor você pode consultar usar o mercado livre como base das suas pesquisas de preço sempre sempre use o mercado livre não vale a pena vou deixar o vídeo aí que explica não vale a pena comprar painel solar na China porque vai ficar muito mais caro do que comprar no Brasil porque você vai pagar transportadora porque o correio não transporta o material porque é fora das dimensões do tamanho é um tamanho maior que o correio permite ser postado então não entra no correio então se você for pagar na China para vir para o transportador um painel desse aí que custa R$549 ou R$494 a vista vai ficar quase R$1.000 por causa do transporte então comprar na China não é viável legal? então tem que comprar painéis solares no Brasil vamos agora pular para baterias então baterias é um outro item que não dá para comprar na China tá? existem outros tem gente que traz bateria de lítio é um monte de coisas existem outras formas além dessas baterias estacionárias existem outras formas de você usar outros tipos de baterias mas atualmente é o modelo mais utilizado são as baterias de ácido de chumbo ácido que no caso já separei as duas marcas mais recomendadas existem outras marcas mais baratinhas existe mas de repente essas outras marcas não sejam tão eficientes você sabe você provavelmente tem carro você sabe que se você pegar uma bateria xingling para o seu carro não vai durar seis meses aí você pega uma Moura uma Eliar e você coloca no seu carro dura dois anos ou até mais dependendo da maneira que você utiliza o carro então assim para um sistema off-grid um sistema de energia solar a Moura Clean que é essa da esquerda e a Freedom que é da Eliar tá a Freedom é da Eliar então são essas duas que eu indico eu conheço pessoas que compram no mercado livre aquelas baterias de 400 ampere lá para competição eu sinceramente não sei conheço pessoas que falam muito bem daquelas baterias que estão num preço muito bom lá você vai lá no mercado livre e dá uma consultada mas eu nunca usei eu sei que essa Moura é muito boa pois conheço inclusive encomendei uma para mim de 170 essa Freedom é uma das mais utilizadas no Brasil todo mundo aí compra e essa essa Freedom você encontra em diversas lojas aí no Brasil vamos falar um pouquinho sobre bateria bateria quando você comprar sua bateria por favor leia todo o manual de como utilizar de como usar a sua bateria tá leia eu vou deixar lá no nosso material aí no PDF para você baixar aí eu vou deixar o link com o manual completo da bateria explicando qual o nível de descarga qual a profundidade o manual diz que tem que ser 20% 30% no máximo variando de um fabricante para o outro ou seja você está com a bateria completa 13.8 volts 13.6 mais ou menos está cheia quando você começar a utilizar ela vai começar a cair a tensão e vai terminar em 11.4 ou melhor 10.5 10.6 10.8 volts parou não pode mais se você baixar ainda mais a carga com o passar com o passar do tempo você vai danificar as suas baterias informação técnica isso abra aí o arquivo acessa lá o link para você ler o manual então 20% de descarga quando chegar a 10 volts e meio no máximo 10 volts e meio você tem que parar de usar o seu equipamento e botar sua bateria para recarregar e observe tem que completar o ciclo e a recarga tem que ser com amperagem 10% do total se a bateria for de 100 ampere você tem que recarregar com 10 ampere no máximo então essas informações é para que você consiga usar dentro do tempo de vida útil que o fabricante recomenda como por exemplo a Freedom eles dão 4 anos para uma bateria estacionária desse modelo aí se você não conseguir usar conforme eles pedem para você usar você não vai conseguir chegar a esses 4 anos vai cair para 3 anos e se for um caso muito grave vai cair para um ano e meio 2 anos tá então o tempo de vida útil da sua bateria vai depender da maneira que você utiliza o seu sistema da maneira que você conhece o funcionamento tá bom então assim eu indico esses dois modelos de bateria não estou aqui demonizando falando mal dos outros modelos eu falei eu conheço pessoas que utilizam aquela bateria de competição lá que vende no mercado livre de 400 ampere então assim o pessoal fala bem eu não sei não sei eu nunca utilizei mas eu não estou aqui falando que os outros que estão aí no mercado mais barato não funcionem não sei tá conheço gente que utiliza vários modelos aí não reclama mas eu vou indicar para vocês esses dois Moura Clean vamos lá com a exclusiva membrana monoporosa limita a emissão de contaminantes na sala das baterias com excelente capacidade de ciclagem é própria para uso em ampla faixa de temperatura com maior eficiência energética e elevada vida útil então assim essa tem uma tecnologia foi dessa que eu encomendei para mim para os nossos testes no laboratório e ela tem uma proteção aonde é quando você joga uma carga excessiva na sua bateria ela começa a esquentar e gera gases e esses gases são perigosos pode contaminar e até causa explosão é incrível isso algumas pessoas não levam isso isso funciona isso é porque você está aquecendo demais porque está colocando uma carga muito grande os painéis estão gerando muito aquecendo a bateria essa bateria da Moura ela vem com essa tecnologia essa nanotecnologia com essa proteção ela limpa isso ela tem um sistema que bloqueia isso tecnologia e a Freedom é a qualidade a qualidade é as baterias que mais duram de acordo com a experiência do pessoal então assim vou deixar o link para você baixar o manual leia atentamente o manual todos os detalhes tá bom ciclo fases de descargas é importante que você veja essa fase se você drenar 10A da sua bateria ela vai durar um determinado período de tempo se você drenar 20A vai diminuir esse período de tempo se você usar vamos lá bateria de 100A você estiver usando 100A por hora ali em uma hora vai descarregar a sua bateria em uma hora se você usar 10A dessa bateria de 100 você em teoria vai usar 10 horas então você tem que observar as fases aí de descarga de acordo com o seu uso tá o modo que cada pessoa utiliza interfere diretamente no resultado em horas de uso aí do seu sistema tá então vamos lá eu já separei aqui nessa loja nessa mesma loja nós temos aí a bateria estacionária a Moura de 150A tá olha aí no boleto vamos botar o mouse aqui ó no boleto 777 reais isso janeiro nós estamos em janeiro 2017 então assim você comprando a vista você vai bancar o seu frete que eu botei aqui embaixo negrito mas não tá dando pra ver legal se eu não me engano tá aqui com valor de 50 reais tá então assim esse é o preço dessa loja agora eu vou botar uma outra loja aqui tá que é o mercado livre olha o preço já mudou tá 939 é o valor eu botei lá pra pesquisar com o menor preço o menor preço no mercado livre tá esse preço aí 939 esse modelo de bateria você vai colocar 939 ainda vai pagar mais o frete tá bom nessa loja que eu estou indicando que vai tá aí no material pra você baixar 859 773 773 aqui ó olha o mouse 773 que você vai estar pagando se comprar a vista e eu acho que é muito vantajoso comprar a vista você junta esse dinheiro e compra a vista aí você fez o seu cronograma você viu as suas condições financeiras você vai comprando mensalmente em 4, 5 meses você vai estar com esse seu sistema aí com seus equipamentos pronto pra você estar montando tá então assim bateria estacionária são esses preços aí no mercado livre você pode pesquisar melhores preços tá bom preços que vão tá é talvez aí melhor em alguma ocasião a outra vou deixar no material pra vocês baixarem gente aí outras lojas que vendem bateria agora um conselho pra quem mora num centro numa cidade numa metrópole como eu estou aqui em Rio de Janeiro estou em Duque de Caxias aqui perto tem Nova Iguaçu eu tenho aqui perto Niterói eu tenho o centro do Rio de Janeiro então existem lojas especializadas que vendem baterias pode ser que vai ficar mais vantajoso eu comprar na loja aqui na minha cidade então se você tá em Curitiba se você tá é é vamos dizer em São Paulo principalmente se você tá nas capitais do Nordeste se você tá aí nos centros de cidades que tem comércio desse tipo vale a pena você pesquisar na internet e ir até essas lojas e estar nessas lojas pegando aí os valores porque pode ser que fique mais barato é o conselho a minha a minha bateria que é de 170A eu tô comprando numa loja tá e por encomenda e o atendente o gerente da loja que vai me vender uma loja especializada em baterias ele eu consegui negociar com ele e ele fez um preço absurdamente mais barato então você na loja física você ainda tem a possibilidade de ir no balcão chamar o gerente pô faz um desconto vou comprar a vista e às vezes o cara não tem ali por encomenda fica mais barato porque eles importam isso ou vêm direto da fábrica então assim você pode negociar vale muito a pena você ir até essas casas essas lojas especializadas aí na sua cidade ou cidade vizinha tá porque aqui em Nova Iguaçu tem lojas que vendem preços absurdamente baratos então assim conselho pra gente finalizar essa terceira parte vai na loja antes de você pesquisa na internet como eu tô postando aqui já alguns caminhos vai lá na loja física aí na loja na sua cidade dá uma pesquisada dá uma faz uma negociação aí pede desconto pô vou pagar a vista eu tô com grana aqui e tal pede desconto vou pagar no cartão de crédito mas você faz um desconto não sei negocia com a pessoa eu consegui isso numa loja aqui bem pertinho da minha casa tá um bairro depois tem uma loja aqui e eu lá consegui um preço incrível numa bateria da Moura Clean Nano né por um preço incrivelmente baixo muito mais baixo do que você tá vendo aí tá muito mais baixo o preço que eu consegui comprar nessa loja tá porque eu não tive que pagar frete encostei meu carro lá é pesada botei dentro do carro levei pra casa é assim que eu vou fazer é assim que essa bateria chegar não vou precisar pagar frete então assim pra gente finalizar essa parte tá essa consultada na loja aí na sua região na sua cidade tá bom gente olha vamos finalizar aqui pro vídeo não ficar muito extenso baixe aí o arquivo tá bom baixe o arquivo com todas essas informações quem já baixou vai lá no link atualiza lá tá vai ter opção pra você baixar pro seu computador ou pode ficar aí online na internet um pdf você pode abrir no seu navegador tá bom gente então na próxima semana nós vamos falar do controlador de carga nós vamos falar aí aí do inversor de tensão e dos periférios que você vai ter que utilizar aí pra você fazer as suas instalações e você começar a dar os primeiros passos aí eu creio que você já se organizou como eu orientei você já deve ter feito aí as suas as suas é a 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 começar a comprar tá bom então tá bom até semana que vem na nossa quarta e última parte dessa palestra aí forte abraço tchau tchau